Ação! Hoje a gente está aqui no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp acertando os últimos detalhes da preparação para o evento, que é o primeiro encontro dos residentes multiprofissionais de Campinas. O evento é organizado pelo coletivo dos residentes multiprofissionais, o Colore, juntamente com o SETS, que é o Centro de Educação para os Trabalhadores da Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. O principal objetivo do evento é que a gente possa debater o espaço da dimensão política na formação dos residentes. A residência aqui costuma ser um espaço de formação bastante técnico, bastante teórico e essa dimensão política muitas vezes fica esquecida nos mais diferentes programas. Então o objetivo da gente é poder convocar essa dimensão política e convocar os residentes a construir esse tipo de posicionamento. Mais do que um evento científico, um evento acadêmico, o objetivo é que seja um espaço de educação permanente para a formação dos trabalhadores, entendendo que a dimensão política é indispensável para a construção do SUS como a gente quer. Eu estou viajando, porque o negócio que eu tenho que falar não é tudo isso. O que eu tenho que falar é assim, o evento é dia 7 e tal. É gratuito, é certificado. O evento vai acontecer dia 7 aqui na FCEM, na FCEM. Vai ser gratuito, emissão de certificado. Lembrando que o período da manhã é aberto para preceptores, tutores. Vamos falar do advogado, o Romulo. Ah, começa. O evento vai acontecer dia 7 às 8 e meia da manhã na FCEM, na Unicamp, no auditório principal. Vai ser gratuito com a emissão de certificado. As inscrições estão acontecendo pelo Facebook, lá tem um link. Na página do Colore. Na página do Colore. Não sei, Marcelo, pensei talvez de pegar, dele poder falar para a gente, né? Porque assim está super natural, né? Não sei, da gente colocar a câmera em outro lugar. Não sei, tipo, se você pegar a câmera aqui, ele falando para a gente. E aí, uma coisa mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom? O evento vai ser esse dia 7, né? Aqui na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, no auditório principal. Vai começar às 8 e meia da manhã. E a mesa principal vai ser com o professor Gastão Wagner, debatendo a conjuntura atual do SUS. Também falando da formação de residentes no SUS e para o SUS, né? Depois dele vai vir um advogado de São Paulo, o Rodrigo Romos, que ele vai falar das complicações jurídicas e dos meandros envolvendo a judicição das residências. Essa parte da manhã, ela vai ser aberta para toda a rede, tanto para coordenadores, preceptores, quanto residentes. E o intuito é que venham pessoas de várias residências para a gente poder debater isso. No período da tarde, a gente vai ter uma mesa com o pessoal do Fórum Popular de Saúde e também com uma trabalhadora da rede de Campinas, Ana Cristina, que é uma psicóloga. A ideia é que a gente possa debater um pouco o cotidiano dos residentes em grupos menores e trazer um pouco quais são as questões emergentes que estão acontecendo com cada um deles. No final, acho que a ideia é a gente fazer uma síntese de tudo isso e poder pensar em próximos objetivos e outros eventos. Ótimo, perfeito. Música 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 Música